Fala Tio Chico, aqui é o William Beijo lindão Eu queria que o senhor falasse pra gente Top 10 motos aí Que você indicaria Pra massa consumidora do Brasil aqui Massa? Na atualidade Beijos e abraços, valeu Um beijo lindão Top 10, não sei se eu consigo botar o top 10 Pra massa, povão Não sei se eu consigo top 10 Mas eu vou botar aqui as motos da massa Primeira moto da massa Moto, hoje é uma moto Que eu tô Tô mais satisfeito do que A Crosser NK 150, hoje é minha queridinha Ah, porque você é patrocinado Claro, eu sou patrocinado pela Pela Guimarães Motos Mas não sou patrocinado pela JTZ Então A Guimarães vende aqui em Salvador Mas eu tô falando pro Brasil inteiro É porque realmente eu acredito Na NK 150 Logo que eles lançaram essa moto Pra mim é a top 1 mesmo É a NK 150 Logo que eles lançaram A JTZ lançou Eu fiz uma live aqui Falei, mas eu me decepcionei muito Com o freio de tambor Na roda traseira E o preço Eles botaram um preço Muito fora da realidade Muito próximo à Crosser na época Mas o que Aí vocês veem, né Como eu critico a JTZ Mas eles acertam muito Na linha Raul A JTZ acerta muito E a NK 150 Se manteve nesse preço Hoje ela tá entre Ela fica variando 18, 19 mil E ela chega a ter 3, 4 mil reais Abaixo de uma Crosser Mas tio Chico Por que você tá falando da Crosser? Porque a Crosser Era a minha queridinha Pra Pra o povão Pra massa Uma moto completa Com ABS Né A Crosser Ela é muito boa Ainda tá no top 10 O top do povão lá Só que A Yamaha Ela perde no acabamento E perde no No quesito Proteção antiferrugem A moto enferruja, galera Simplesmente Se você não cuidar da moto Ela enferruja Mas a Crosser Tem ABS Tem freio de disco Em todas as duas rodas Verdade Mas o acabamento Da NK 150 É 10 vezes melhor 10 Eu garanto Vai na loja Da Raul Ju Aí na sua cidade Ou perto E olha o acabamento Depois vai na Yamaha Você vai ver o punho O acabamento De um NK 150 E tem ABS Na roda dianteira Pô tio Chico Mas tem freio a tambor Na traseira Verdade Pênalti Mas eu prefiro Pagar 3, 4 mil a menos Ter acabamento superior Uma moto que não enferruja Uma moto Que é a mesma potência 12 cavalos Você vai ter a mesma durabilidade Porque o motor Raul Ju Tem a mesma durabilidade Do Yamaha Realmente São motos Que tem a durabilidade Excelente Mas um acabamento melhor Da NK Então hoje Top Top da massa mesmo O cara quer trabalhar Pro cacete NK 150 Tá E aí vamos pra Crosser E eu não vou botar a ordem Tá Não vou botar a ordem aqui Mas vou falar agora Todas as motos Que eu realmente Eu gosto Mas sem ordem de importância Então NK 150 Crosser 150 Factor 150 DK 160 DK 150 Ainda tá valendo a pena Chopper Road 150 Master Ride 150 FZ15 Ótima ABS Bonita FZ15 é legal Ah mas é fraca Tio Chico Dane Isso é moto pra uso Na cidade Tá R15 Né Legal Ela não é uma moto Pra você Botar o bag E trabalhar Mas é a moto Pra massa Pra você Que quer ter A sua primeira esportiva E lembrar lá no futuro Poxa Minha primeira moto esportiva Quando eu não tinha muita grana Foi uma R15 Então Todas essas motos São motos legais Tio Chico Você não vai falar Nenhuma da Honda Cara Essas scooterzinhas Da Honda São legais Né Todas as scooterzinhas Né Da Honda São boas Lidia Legal Agora Quando a gente vai Pras scooters Eu Só tem uma Tá Uma Do povão Da massa Eu não tô falando De X-Max X-Max É mais cara Da massa É N-Max Não tem conversa Ah, mas tem outra Tem outra Não N-Max Acabou Entendeu? Então todas essas motos São motos da massa Pô, de Chico Você não vai falar Das Bajaj Sim, mas Elas não Eu não considero ainda As motos da Bajaj Pra massa Não é não Tá, pra massa Pô, vão Os preços estão bons Mas Ainda não tem Uma quantidade Suficiente De peças De concessionários Pra poder dizer assim Ó, é moto Das massas Não Tá cedo ainda Então eu vou apostar Sempre apostei Nessas motos Que eu falei Tá São motos da massa Que você pode comprar Que você vai ter certeza Que você vai ter durabilidade Qualidade Economia São motos boas São motos da Yamaha E da Raul Ju Tá E Tem moto da Honda também Que são as scooters da Honda As motos de Não tô falando dos motores 160 Esses motores eu não acredito Tá Não acredito No dia que a Honda mudar esses motores Eu vou bater palma Pra Honda Mas eu não acredito Nesses motores E a Yamaha Minha crítica a Yamaha Em relação a essas motos É acabamento Enferruja A Yamaha Cada vez mais porca Um acabamento Coisa que a Raul Ju Não é assim E é chinesa Gente Eu desafio Vai lá Vai no concessionário Bota lá Vê o acabamento De uma moto da Raul Ju E compara com a moto Yamaha Você leva uma Raul Ju E é mais barato E é mais barato E é mais barato E é mais barato Legenda por Sônia Ruberti